Bom, mano, hoje eu estou aqui diferenciado, estou hoje de facecam, porque basicamente esse vídeo, quando sair vídeo de atualização, quando sair um vídeo que tem um pouco menos de edição, eu vou sempre trazer meu rosto lindo e maravilhoso aqui pra vocês. Então, já vai deixando aquele like, porque, mano, hoje tá saindo o terceiro vídeo de Roblox, amanhã vai ter vídeo de código já pra vocês, de All Star, Torre Defense. Mano, eu tô começando a me dedicar, tô começando a estudar mais sobre o jogo, eu prometo pra vocês que um dia eu vou ser pronto nisso daqui, vocês vão se acompanhar comigo, porque, mano, Joãozinho vai evoluir, Joãozinho vai melhorar, e eu estou também convencendo meus amigos a estarem aqui comigo. Hoje eu estou com a minha namorada, que ela diz que ela tá feia, assim, porque, mano, ela literalmente, ela acabou de... Como eu posso explicar? Você acabou de entrar no Roblox, a gente vai arrumar skinzinha pra ela, nos próximos vídeos ela já vai estar com a skin dela. Riquinho tá aqui também hoje, mas, gente, é o seguinte, acabou de sair, foi mais ou menos aí por volta das 10h30, os servidores abriram com a nova atualização do All Star, Torre Defense, onde, basicamente, o que mudou de interessante, o que a gente trouxe de novo, o que foi atualizado. Não sei se vocês estão percebendo aqui, ó, mas em cima do nosso nome tem como se fosse um emblema. Esse emblema significa o ranking que a gente tá preso agora, vai ter um modo competitivo, vão ter ranks. Onde esses ranks, pelo que eu li aqui, vão ser 1v1 no Infinity Mode, e a gente vai ter que defender a nossa base. Bem simples, bem, bem, mano, bem da hora... Olha, já deu até a série com o pico. Mas, se você sair da partida, você vai perder pontos, que é o que já tá escrito aqui. Também tem um modo que vai estar em teste, eu não sei se ele já tá liberado ou se já vai liberar, o modo PvP, onde, provavelmente, você vai fazer uma batalha, que vai ser... eu não sei quantas vezes quantas vão ser, mas vai ter essa batalha. Foi também adicionado mais um mapa no modo Story, que eu ainda tô tentando fazer o modo Story lá, bonitinho. E eu descobri também uma coisa que é muito legal, toda vez que você termina um modo Story, um mapa, uma sequência... Eu não sei como é que eu posso falar, mas uma saga, vamos dizer por assim, você ganha uma montaria. Então, junto com isso, veio uma nova montaria e também os novos personagens, tá? Os novos personagens, onde foi o Mustang, a Rukia, a Boo, a Yuno, a Sakura, o Zope e o Bug. Eu não sei se são assim, exatamente, que falam os nomes deles, mas foram adicionados aí os novos personagens. E tem um Pet Arrows, que eu não sei muito bem como é que funciona isso. E mais algumas coisinhas ali que eu acho que não tem tanta relevância. Mas, mano, foi basicamente essa atualização. Agora vai ter modo ranqueado. Eu não sei como... Tipo assim, mano, eu tô tentando aprender as coisas ainda, mas... Pelo que eu vi, vai ser no modo Infinity. Então, provavelmente, deve ser alguma coisa por aqui. Amor, você já vai jogar ranqueado, hein? Não, amor. Peraí, peraí, amor. Vamos com calma. A Laurinha aqui tem que se adaptar. Ó, PVP mod, precisa ser maior que level 15. Já não posso, sou level 0. Rapaziada, eu sou level 0, eu e o Riquinho. Eu não posso entrar. Eu sou 0, beleza. Nossa, amor. Então, eu também não posso entrar. Eu sou level 8, amor. Eu joguei pouco. É, então. A gente tá começando. Começando, mas a gente vai ficar forte. Ó, tem o mod de teste, tem as gemas e as moedas, tem a convocação, que é pra onde a gente pega ali as coisas. E tem o modo story. E tem a questão dos emotes ali. Eu não sei se exatamente já liberou o modo competitivo, mas eu acredito que logo, logo vai estar liberando esse modo pra rapaziada poder, mano, tretar até o infinito. Nossa, vai ser uma treta louca que eu não quero nem ver, hein? Vai ser uma treta louca? Vai, vai ser loucinha. Nossa, e eu tava percebendo, porque eu ainda não tinha vindo pra esse modo infinito aqui. Tem um ranquezinho aqui, onde o máximo que o pessoal chegou sozinho, né? Porque esse aqui é sozinho. Horda 61. Uhum. Então, eu queria saber do pessoal se eles gostaram da atualização, se esses personagens eram esperados, como que foi. Porque eu vi, eu tava vendo alguns vídeos sobre, eu sei que tava bastante gente esperando alguns personagens específicos. E eu acho que nenhum deles que tava esperando veio. É, eu ainda tô tentando entender mais ou menos como funciona muito das coisas. Eu sei que é por fase, onde basicamente tem as lojas. E tipo assim, eu tenho aqui 2% de chance, amor, de vir o Buu. Será que eu consigo pegar o Buu? Ah, dá pra tentar, né? Será que eu rodo uma? Ó, não tá dando. Peraí, deixa eu vir aqui. Inventário. 15 gemas mais 5 slots. Vou ter que comprar aqui uns slots, né? Pra ter mais personagem pra mim. Vamos lá. Beleza, acho que assim já tá bom por enquanto. Deixa eu ver, vou rodar um de 45. Vamos, Dali. Vamos, Dali. Uh, ganhei um Stam... Mano! O quê? Eu ganhei um ultra raro. Mentira. Ganhei, é sério? Ganhei um Mickey. Tu tá zoando. Não, te juro. Ai! Você é todo cagado. Mano, se eu ganhar o Buu, eu choro. Eu não sei onde que tu tá pra pegar isso. Ganhei um Tatsu, que também é ultra raro. Para. Ganhei outro Stompad. Ganhei o Pedregulho, que é o Rock Lee. Mano, esses que eu... Nasceu com o Copô na Lua. Quem tem sorte é você. Esses que eu tô falando o nome, assim, é porque, mano, eu não conheço. De fato, eu não vou mentir pra vocês. Eu não... E, mano, é... Cara, eu vou invocar de um em um. Ai, que de um em um... Amor, onde que tu tá pra pegar esses bonecos? É só clicar em invocar ali que tu já consegue. Cara, será que eu... Eu vou invocar... O problema é que se eu invocar de um em um, eu perco 50 gemas, mano. 50 gemas é 80 reais! Ai! Tá, mas eu queria saber como que eu faço pra pegar o meu primeiro personagem. Porque eu vim com o Goku... Ai! E vim com o Naruto. Ainda tem como pegar mais? Ah, você tem que vir ali e invocar. Eu só clico em invocar e eu vou gastar 50 diamantinho? O bom é você rodar de 450 ali. Mas eu não tenho. Ah, então espera aí que logo, logo a gente arruma... Mano, eu tô com 375. Eu preciso de código, código, galera. Codidinho, manda código no meu privado. Eu sei que também tem com ouro. Pera. O que é isso daqui? Tem uns bichos aqui, mano. Mas coisas que eu não conheço. Desculpa. Eu vou ficar devendo vocês. Porque, mano... Tudo, 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 tudo a gente não conhece. Mas, mano... Eu tenho que logo começar a upar a minha conta. Porque eu não tô... Não tô, tipo assim... Com... Com tudo certinho. E... Eu tô vendo... Eu tô... Como eu disse pra vocês... Eu tô dando uma estudada pra tentar entender o que cada personagem faz, tá? Mas isso demanda um pouco de tempo. Então a gente precisa ir estudando, ir aprendendo, ir entendendo como cada coisa faz. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E, mano... Mas... O que, amorzinho? Não, eu ia falar que eu vejo que os criadores do jogo, eles dão bastante atenção pro jogo. Porque tem bastante atualização, coisa nova. Eu vejo que é muito do que o pessoal tá pedindo. E... Tem que... Tem que... O pessoal tem que ajudar a gente também, né? Porque a gente tá se aventurando nesse jogo novo. Isso é verdade. Porque, assim, mano... Uma coisa que a Laura... Tem que ser nossos... Nossos profissionais. Uma coisa que a Laura fica muito brava é que, às vezes, eu fico hora demais quando eu tô lá na privada fazendo o número 2. Porque eu fico jogando. É porque, basicamente, eu tenho um joguinho no meu celular que eu jogo muito. Que é o Kingdoms Rush. Que também é um jogo de Tower Defense. E, mano... Quando eu comecei a ver esse negócio de Roblox, eu falava assim... Ah, mano... Será que... Será que eu vou gostar? Será que não? Porque eu sou muito assim. Quando eu não gosto do negócio, eu não gosto, tá ligado? Não tem como. E, mano... Eu tô, tipo assim... Eu tô da hora... O Monteiro, principalmente, tá comigo. Joãozinho, vamos jogar? Joãozinho, vamos jogar. Porque, tipo assim... A gente tá querendo jogar mesmo, mesmo, mesmo. Só que eu tô dando uma pequena segurada que é pra gente fazer essa série. Minha meio que, tipo assim... Da gente indo do noob ao pró. Até o teu, tipo assim... É, e o pessoal indo participando do seu avanço. Porque eu acho que você tá aprendendo muito com os comentários, né? Exatamente. Inclusive, os códigos foram comentários de vocês que mandaram no meu último vídeo. E, mano... Eu já tô vendo aqui que todo mundo tem uma pontuação meio que base. Que é uma pontuação sempre pro ranking. Só que eu não sei se, tipo assim... Se eu entrar aqui no modo infinito, já tá valendo o ranking, entendeu? Talvez o modo infinito... O modo infinity, né? Vamos falar assim, o modo infinity, que é o correto falar inglês. Ele já é o modo ranqueado, entendeu, amor? Sim. E, cara, mano... Comentem aí se vocês gostaram da atualização. Foi um vídeo bem curtinho, só pra mostrar pra vocês sobre as atualizações. Amanhã eu vou trazer um vídeo ensinando a Laurinha a jogar. Vou jogar um pouco com ela. Vamos ver como ela vai sair. E eu acho que amanhã a gente já pode estar upado pra jogar um pouco da ranqueada, né? A gente pode testar, pode testar. Mano, pensou a gente pegar o ranking máximo? Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar aquele like, inscrever no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Vamos. Vamos.